É de R$ 170,00. O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho e o SBT, terão que pagar 500 salários mínimos por danos morais ao ex-jogador Roberto Falcão. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e quem tem mais informações está ao vivo na STJ, é a repórter Daniela Massa. Boa noite, Daniela. Boa noite, William. Desculpe. O ex-jogador de futebol entrou com uma ação contra o apresentador e a emissora por constrangimento público. O programa do Ratinho teria exibido uma reportagem sobre questões familiares da vítima de forma sensacionalista. Os dois foram condenados pelo TJ de São Paulo à indenização de R$ 1 milhão, além de terem que apresentar durante o programa o resultado do julgamento. Eles recorreram e a indenização foi reduzida para 500 salários mínimos. O apresentador alegou aqui no STJ que não seria aplicável aos programas de televisão, a súmula 221, que responsabiliza o autor e o veículo de comunicação pelo dano. A ministra Nancy Andrigui julgou improcedente as alegações e entendeu que a indenização seria aplicável ao nível socioeconômico das partes. Com isso, o recurso foi negado pela terceira turma e a indenização foi mantida. William.